Amores, eu sou Natália Araújo, cozinheira e engenheira de alimentos e hoje estou aqui com o programa Cozinha Fit Fat para trazer para vocês receitas maravilhosas e saudáveis com cara de fat, ou seja, com cara de comida deliciosa sendo fit que também é deliciosa. É só vocês testarem em casa todas as receitas que vão estar aqui semanalmente para você ter uma vida mais saudável e saborosa. Então, semanalmente, vocês vão me encontrar aqui na LFTV com receitas muito deliciosas e vocês também podem me encontrar no Instagram, Natália Araújo Fit Fat, no Facebook também, Cozinha Fit Fat também no meu aplicativo, vocês podem baixar na Google Play ou Apple Store, vocês decidem, depende do celular de vocês Cozinha Fit Fat é o nome do aplicativo, com muitas receitas para você fazer em casa. E daqui a pouco a gente volta com a primeira receita, o nosso primeiro programa que está maravilhoso. Amores, hoje vamos preparar, olha que delícia esse bolo mesclado de prestígio. Prestígio, que é a combinação de coco com chocolate e a gente vai fazer uma mistura aqui muito maravilhosa para resultar num bolo que todo mundo precisa de bolo na semana. Adoçar a vida com bolo é a melhor forma de encontrar felicidade, de ser feliz, não é mesmo? Então hoje a gente vai preparar esse bolo de prestígio mesclado. A gente não usa farinha de trigo, a gente usa farinhas que não tem glúten, a gente usa iogurte sem lactose, ou seja, é realmente uma receita saudável que você pode inserir no seu dia a dia. Espero que vocês gostem da receita, vamos começar. Bom, a nossa primeira receita é um bolo de prestígio mesclado. Eu tenho várias receitas de bolo já, mas essa eu quis trazer para vocês, porque todo mundo ama prestígio. Bom, não tem dificuldade alguma, eu estou usando aqui só coisas que você tem na sua cozinha, com certeza. Então vamos começar com a primeira receita, que é um bolo delicioso de prestígio. Bom, o nosso primeiro passo é o seguinte, a gente vai bater num processador. Você pode bater no liquidificador também, ou pode amassar com as mãos, ou com o garfo, na verdade. Bananas, quatro bananas bem maduras. Eu gosto muito de utilizar bananas maduras, porque a gente evita, ou pelo menos economiza o uso de açúcar, que eu não gosto de usar açúcar na cozinha. Então a gente usa banana madura, para poder colocar, dar o dulçor da nossa receita. Então quatro bananas, bem maduras. Vocês podem usar as bananas que vocês tiverem em casa. Todo mundo me pergunta a diferença, ou se tem algum tipo de banana em específico para usar. Eu sempre deixo vocês bem à vontade para usar as bananas que vocês quiserem. Então são quatro bananas. Vou usar um pouco de adoçante culinário, que eu gosto, o adoçante sucralose também. Vocês sempre me perguntam qual o adoçante que eu uso na cozinha, e o mais saboroso para mim é o adoçante, o sucralose. Mas é lá no meio da receita. Bom, dá uma apertadinha assim. E a gente vai agora colocar iogurte, tudo na temperatura ambiente, tá certo? Nada de coisa gelada, nada de ovo gelado, nada de iogurte gelado, nem banana gelada. Tudo na temperatura ambiente. Isso influencia muito, o cebolo pode não crescer por causa disso. Estou usando iogurte sem lactose, que eu também adoro, e acho que é bem mais saudável do que os tradicionais. E azeite de oliva. Ingrediente super importante. Nossa gordura boa. E agora a gente vai bater isso aqui, a gente vai produzir um creme de banana, tá bom? Pronto. Além de dar o dulçor da receita, de deixar a sua receita mais doce, a banana ajuda na textura do seu bolo. E é isso também que eu gosto muito da banana, por conta desse fator. O segundo passo da gente é bater os ovos em neves. Bom, eu sei que você tem uma batedeira, e tá lá naquele seu armário, lá no fundo. Se você quiser tirar pra poder usar e praticar, usar uma batedeirazinha, pode usar. Se não, você pode fazer todo o processo no liquidificador. Eu gosto de fazer o passo a passo. E também bater os ovos em neves, porque deixa seu bolo muito mais volumoso, já que a gente não usa farinha de trigo na receita. E a farinha de trigo dá muita estrutura ao bolo, a gente não usa, por isso eu uso o ovo e bato mesmo, pra ficar em neve e dar estrutura bem grande, bem fofa pro nosso bolo. Então, três ovos e a gente vai bater agora até triplicar de volume, tá bom? Pronto. A gente precisa exatamente dessa espuma, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou tirar a nossa batedeira, a gente não vai precisar mais da batedeira. Vou colocar aquela aqui no cantinho. E eu vou incorporar o nosso creme de banana, esses ovos em neves. E eu vou incorporar usando isso aqui que eu adoro, que é um fuê. É um batedor de arame, tem que ter em casa. Tem que ter sim em casa. Depois a gente pode até fazer um programa de utensílios fundamentais na cozinha, porque tem utensílios que não podem faltar. Então vamos lá. A gente coloca e incorpora de baixo pra cima, pra não perder essa espuma que a gente fez. Incorpora bem lentamente de baixo pra cima. Então pronto. Já incorporou metade, quase metade da nossa mistura de banana nos ovos em neves. E agora eu vou adicionar os secos, aos poucos. Eu vou colocar aqui farinha de arroz. Gosto muito da farinha de arroz. Vou colocar metade da quantidade. Metade da quantidade da aveia em flocos finos. Pode ser farinha de aveia também. E metade da quantidade do coco. E vou colocar o nosso adoçante culinário. Se você não tiver adoçante culinário, você pode não colocar nada, porque a própria banana já dá o doce, como eu comentei com vocês. Ou então pode adoçar com mel, se você também não se importar com tanto açúcar na receita. Não gosto de usar açúcar tradicional. Açúcar cristal, refinado, demerara, não gosto. Quanto mais saudável nosso bolo for, melhor. E agora a gente vai incorporar também de baixo pra cima, lentamente. Bom, todos os ingredientes que eu tô usando aqui na receita, vocês encontram facilmente no mercado. Mas, mais saudável que comprar no mercado, é comprar em feira. E agora a gente incorpora o resto dos ingredientes secos. Porque eu dividi em duas partes. Porque a gente precisa preservar as espumas dos nossos ovos. Bom, com isso pronto, a gente vai dividir. A gente vai pegar uma porçãozinha dessa massa branca. E a gente vai colocar, vai separar num pote, uma porçãozinha. E depois a gente vai misturar com o cacau em pó pra fazer a nossa parte de chocolate. Então, até aqui na porção. Com isso aqui, separado, a gente vai colocar nessa parte branca, um pouquinho de fermento químico, metade de uma colher de sopa, pra ser mais específico pra vocês. E a gente mistura com a porão fermento nessa parte do bolo. Reserva rapidamente. Gente, essa parte tem que ser rápida. Porque o fermento não pode ficar muito tempo na massa, tá bom? Não pode descansar por muito tempo. Na outra parte que a gente separou, a gente vai colocar o cacau em pó. E um pouquinho do fermento químico, que é, para ser mais específico, metade de uma colher de sopa. Então, misturou. Essa parte daqui fica um pouquinho mais consistente do que a outra. A gente coloca o ingrediente a mais. E o cacau que é seco. Pronto. Agora, a gente vai fazer o nosso bolo mesclado. Tô usando aqui uma forma incrível. Vocês encontram na loja Moda de Cozinha. É uma forma que eu gosto bastante, porque é uma forma pequena. Forma de 20 centímetros. Ela tem um formato bonito de bolo. E ela é antiaderente. Eu coloco sempre um pouquinho de azeite, pra poder dourar mais o nosso bolo. Já que a gente não usa manteiga, a nossa receita. Manteiga é um ingrediente. Sempre dá o dourado daquele bolo maravilhoso, da casquinha, tipo de vó. Aquele bolo de vó que a gente tá acostumado a comer. Então, eu gosto de colocar azeite por isso. Não porque vai grudar. Tá bom? Pronto. Agora, a gente vai mesclar, fazer o nosso bolo mesclado. Colocar uma parte da parte branca. Na forma. Ajeita. Pronto. Uma parte da branca. Uma parte dessa camadinha preta. Chocolate. Pra gente deixar, quando a gente partir o bolo, ele ficar bem bonito. Ah, gente. Uma coisa super importante. Antes de vocês começarem a preparar a receita, já liga o forno. Já prepara o forno. Deixa ele pré-aquecido. Porque forno frio não faz bolo. Tá bom? Forno frio não faz bolo. E a temperatura é 180 graus. Olha como tá bem cremosa a nossa massa de bolo. Bem cremosa. Pronto. Agora, forno. Nosso bolo vai pro forno. 30 minutos a 35 minutos. Vocês podem fazer o teste do palito. Quando o palito sair limpinho, ele tá maravilhoso. Vamos lá? Nosso bolo lindo e maravilhoso. Olha como ele ficou. Tá super mesclado. Nosso bolo de prestígio. E agora, pra gente finalizar a nossa receita, vou fazer uma calda, uma ganache, que eu já ensinei em todos os lugares da vida que vocês me encontrarem. Vocês vão ver. Essa ganache aqui, pra mim, é um amorzão. Chocolate, 80% derretido. Bem lentamente no micro-ondas, de 15 em 15 segundos, porque o chocolate amargo é um problema. Então, tem que derreter devagar. Adoçante culinário, porque a gente não vai querer comer nada tão amargo. Então, adoçante culinário pra adoçar a nossa ganache. E também iogurte, de novo. Só que o iogurte não vai estar na temperatura ambiente. O iogurte tem que estar gelado. Tá bom? Não congelado. Gelado apenas. E a gente vai misturar esses ingredientes. E é basicamente isso a nossa ganache. É uma ganache simples. É uma ganache que não leva... A não ser se você for derreter o chocolate no fogo, ok. Mas não precisa. Micro-ondas serve. Adoçante. E iogurte. E a gente vai misturar esses ingredientes. pra ele virar uma caldinha. Olha como fica linda essa calda de chocolate. Pronto. E pra você que acha que é difícil confeitar bolo, um saco que você tem em casa, limpo, claro. Um saco pra alimento, você não usa pra outra coisa. Eu vou cortar esse saco. E aqui... Fazer uma pontinha de nada. Um cortezinho. A gente corta aqui do lado. Só pra não cair na nossa comida. Pra ficar com uma pontinha de nada saindo. E a gente coloca... A nossa ganache aqui dentro. Despeja a nossa ganache aqui dentro. E agora... A gente faz... A nossa decoração. Bem do jeito que você gosta. A minha missão aqui é mostrar pra vocês que comer saudável pode ser prazeroso e fácil. Muito fácil. Agora é a hora da gente comer. Partir o nosso bolo. Provar. E vocês precisam fazer essa receita em casa. E marca aí nas redes sociais, Instagram. Marca onde você encontrar essa receita. Marca a gente. Resolvi finalizar o nosso bolo com coco ralado. Porque afinal de contas é um bolo mesclado de prestígio. E chocolate com coco é a característica do prestígio. Então, pronto. Agora sim, nosso bolo está hiper caracterizado como prestígio. Se você estiver assistindo, gente, façam esse bolo. Fica incrível. Incrível. E muito, muito simples de fazer com ingredientes que você tem na sua cozinha. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Vamos partir esse bolo, porque afinal de contas a gente precisa provar essa maravilha. Então galera, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Todos os utensílios de cozinha que vocês não tiveram, que vocês quiserem também. Vocês podem encontrar na loja Moda de Cozinha. Tá aparecendo aí na tela todas as informações dessa loja que vende. Ó, esse prato super lindo e maravilhoso. Eu tô servindo esse bolo. Não se esqueçam de pegar a receita escrita nas redes sociais. Nas minhas redes sociais também tá aparecendo aí pra vocês. Instagram, Facebook, Youtube. E também da LFTV. Não percam todos os episódios semanalmente. Eu vou trazer receitas deliciosas e saudáveis pra vocês colocarem aí no cardápio do seu dia a dia. Tá bom? Agora eu vou provar a nossa receita. Um beijo e até a próxima semana. E aí Tchau. Tchau.